Fala galera, mais um unboxing aqui pra vocês, hoje do game Resident Evil 6. Eu estou aqui com a versão de Playstation 4 do jogo, é a mídia nacional, e logo aqui na capa a gente tem o logo da Capcom. E também, além desse logo muito estranho do Resident Evil 6, tem os personagens no fundo, e essa edição aqui, ela inclui todos os mapas e DLCs multiplayer, beleza? Então vamos lá, vamos começar o unboxing, primeiramente olhando aqui na lateral, Resident Evil 6, a cópia ainda está lacrada, vamos passar aqui pra parte de trás, e vamos lá. Sem esperanças, o mundo está em turbulência, o C-Virus se espalhou em proporções epidêmicas. A ameaça do bioterrorismo parece levar a humanidade ao fim da existência. Aqui a gente tem algumas imagens do jogo, esse aqui é o Leon, esse aqui eu não sei, não vou chutar quem é, tem três imagens aqui também, um bicho bem feio aqui. E aqui embaixo também diz algumas coisas. Depois de todas as despedidas e do abandono de todas as esperanças, uma luta final começa, incluindo quatro cenários diferentes e quatro estilos de jogo. Entre nos cantos mais escuros do mundo, sozinho ou com até quatro jogadores online. Inclui todos os mapas e DLCs multiplayer, certo? Aqui está falando do cópia com quatro jogadores, maravilha. Bem, logo aqui abaixo nós temos mais informações. Olha, tem um login aqui dos 20 anos de Resident Evil, bem legal. Então vamos lá. Bem, de um a dois jogadores, bem, tem também de dois a cinco ou seis, não estou enxergando, é, de seis, isso mesmo. De seis jogadores no modo online, vai usar no mínimo 18GB aí no espaço do HD do Play 4, o uso online é opcional e você precisa do DualShock 4 para jogar. Beleza? Na classificação indicativa, nós temos aqui o jogo não indicado para homenagem de 16 anos por conta da violência. Beleza? Vamos lá então. Opa! Começar o unboxing. Eu não tenho, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho ainda o Resident Evil 5 para o Playstation 4. Eu vou comprar porque eu estou tentando fazer a, eita, fazer a coleção completa dos jogos para o Playstation 4. A coleção completa do Resident Evil para o Playstation 4. Vamos ver se eu consigo. Eu sempre espero um preço mais acessível para ir atrás dos jogos. Aí, vamos lá então. Ok, não tem nenhum código, que é meio estranho. Mas aqui a gente tem uma imagem um pouco mais diferente do que a capa. Tem ainda esse logo muito estranho, Resident Evil 6, mas é isso. Aqui atrás tem uns espinhos ou algo do tipo. Não dá para entender muito bem o que é. Certo? Aqui nós não temos panfleto, nem nada do tipo, nem manual, mas tem algumas informações em relação à advertência e segurança. Certo? É isso. Esse foi o unboxing do game Resident Evil 6 na versão de Playstation 4. Se você curte o unboxing, eu vou deixar linkado aí os que eu já gravei aqui no canal. Beleza? Gostou do vídeo? Clica no gostei. Se inscreve no canal. E até a próxima com mais unboxing. Se inscreve no canal. E até a próxima com vocês.